Repita comigo, característica de uma igreja vencedora. Aleluia! Se você ler o primeiro, segundo a crônica, capítulo 19, a Bíblia diz que existia dois reis. Um rei que governava sobre Judá e um outro rei que governava sobre Jerusalém, porque a cidade, o país foi dividido em dois reinos. E a Bíblia diz que o rei que governava sobre Jerusalém estava afastado, desfiado dos caminhos do Senhor. Enquanto a partida, o rei Josapá estava com Deus, andava com Deus, temia a Deus. Por isso que eu digo, não adianta carteirinha de pastor, não adianta carteira de obelo ou de membro. Deus conhece quem é e Deus conhece quem não é. Deus conhece quem está e Deus conhece quem não está. A minha Bíblia diz então que o rei de Israel chamou Josapá e disse, vamos fazer o seguinte, vamos lutar contra o rei da Síria. Mas a Bíblia diz também que existia uma ordem, não persiga grande nem pequeno, somente o rei de Israel, a ele você vai perseguir. E a minha Bíblia diz que Josapá, aleluia, estava com Deus, mas o rei de Israel não estava. E ele já sabia que a batata dele estava assando. Ele já sabia que o negócio dele ia se estreitar na vida dele. Ele disse para o rei Josapá, vamos fazer o seguinte, eu vou vestir a roupa de soldado e você vai à frente da batalha com a roupa de rei, com a minha roupa. E a ordem era, persiga somente o rei de Israel. E a minha Bíblia vai dizer que quando Josapá estava no meio da batalha com as vestes do rei de Israel, perseguiram nele. E quando estava quase alcançando Josapá, a minha Bíblia vai dizer que Deus clama ao Senhor. Quando ele clama, ele está dizendo no texto original que ele gritou ao Senhor, socorre-me, socorre-me. Quando o teu irmão diga, por que você está calado nesta noite? Por que você está calado nesta noite? Por que você grita aqui? Você adora aqui? É o jovem no céu!